rapaziada o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês de como ganhar dinheiro com a shopi muito simples está o está mostrando que minha conta pra vocês que realmente dá pra ganhar dinheiro sem gastar nada vendendo os produtos sem ter o produto bem simples vou mostrar pra vocês só eu vou aqui no meu programa de afiliado beleza lembrando pra você é é começar a ganhar que o gosto existe eu estou ganhando aqui rapaziada você tem que fazer o cadastro deixar o link pra vocês mas pode ver minha renda é 11 reais como que eu ganhei rapaziada eu fiz um cadastro eu vou deixar o link pra vocês e escolhi algum produto e compartilhei compartilhe assim como compartilhei como eu tenho é eu não quero misturar conteúdos eu fiz tipo um canal de inbox no facebook e no youtube consegue vocês que são um pouquinho os vídeo e já tem uma renda de 11 reais só é aqui tá os vídeos eu fiz uma edição básica fiz da luz de foto nem esse que tem ainda é da luz de foto que veio aqui ó esse aqui foi até meu filho que gravou ó e aí galera pra fazer esse pecado só top nome dele é pedrago ó bem simples assim ó só mostrando as fotos na rana na rana rapaziada ó ele é muito bom vídeo de 60 segundos e tive essa renda ó lembrando que eu recomendo você pegar produtos caros porque a renda a taxa que você ganha vai ser bem mais alta que eu vou mostrar pra vocês rapidão se o aplicativo da chame abrir na chope abrir ver se o pouco x um exemplo ó se eu se eu vender eu compartilhar o link compartilhar só clicar aqui embaixo que compartilhar para ganhar compartilhar alguém comprar fazer um vídeo mostrando assim ó eu clico na época que não abre a foto porque é não é tem que entrar no site escolher depois que você fazer o cadastro vai passando a foto e vai gravando entendeu igual fiz com teclado vai narrando vai falando o celular na ficha técnica fácil do seu jeito entendeu aí se você fazer um vídeo e gravar e gravar ele e vender eu ganhei 50 reais cada celular vendido só vender cinco alguém 250 reais lembrando que você recebe o dinheiro quando você bater a meta de 200 200 reais rapaziada que nem que eu tô com 11 pouco que vem tá vendendo um produto pequeno agora eu percebi que vender produtos grandes bem mais rápido só porque mais difícil mas um pouquinho é difícil mas tipo você vende dois três já bata meta que saque a 200 reais rapaziada então recomendo que tipo com porque esse copo aqui ó que é baratinho 28 reais 28 aí só ganha 32 centavos então não recomendo você compartilhar fazer vídeo faz um canal aí de um choque que o outro entrega muita volta mostrando que vocês ó eu fiz um vídeo de shots aqui de um iphone iphone 14 pro max é ele entrega muito ótimo você deu duas mil poucas rios e eu vou supor que eu ganhou 70 conto é que de 14 mil 10 mil não sei o preço dele rapaziada desse vídeo um pouco antigo posso porque esses dois mil vendo faço duas vendas de 70 reais ganha 140 conto entendeu mas eu vou deixar o link pra vocês fazer o cadastro é aí você faz cadastro é direto pela shopee você vai ser afiliado assim afiliado rapaziada entrou no no aplicativo da shopee normal ó deixa eu ver eu vou botar aqui no início aqui no aplicativo da shopee você entrou aqui vamos pôr aqui vamos pôr aqui vamos pegar aqui é essa panela aqui ó se eu compartilhar aqui eu não sei se aqui também tem como vamos ver essa panela aqui rapidão se eu ganho também compartilhar não esse acho que por aqui não tem como você vai ter que vir por aqui aqui deixa eu ver aqui se tem como mostrar pra vocês aqui também tem como rapaziada lá ó se eu vender essa panela fazer um vídeo dela é você pode também fazer download é lá no tik tok tem um aplicativo chama é você pode você pode compartilhar aqui que você ganha sete reais se eu vender essa panela e duas panelas assim vai vai juntando rapaziada é que eu não fiz muita renda porque eu não tive muito tempo mas é bem simples você viu aí que eu fiz os vídeos ó pouca poucos vídeos já tem uma renda imagina se eu fazer aí mil vídeos né aqui ó o facebook ele aceita colocar link os links coloca no primeiro comentário fixado vamos pôr aqui ó deixa eu cantar aqui para vocês e escreveu bastante views ó da lâmpada ó aqui eu peguei lá no tik tok ó produtos da chopp que você precisa ser que eu peguei lá da chopp e deu uma editadinha no áudio ó aqui no primeiro comentário fixado tá o link aí se a pessoa comprar eu ganho lembrando também rapaziada às vezes não precisa pessoa comprar o produto às vezes ela clicou nesse link que ele fica tipo salvo navegador tudo que ela abre assim não pô ela entra no mercado livre entra no youtube entra no facebook aparece os anúncios da chopp ela ficando que eu comprando qualquer produto aí durante se eu não me engano eu acho que dá certo sempre que tem vídeos que eu fiz eu nem 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 tem produtos que as pessoas compraram e nem vídeo eu fiz então foi por causa dos links assim tipo o navegador puxa sabe que só clicou no link ele fica meio salvo o navegador da pessoa você entendeu são muito simples e faz vídeo eu fiz os vídeos a edição esse daqui eu fiz no nome de foto com o meu filho que eu fiz aí galera só narrei a foto aqui ó eu tenho só mais de lado só pode ver que apareceu no chão não tem a tela mais tem aparelho que já tem que aparelho tem que se abaixar na empresa eu vou tá falando um pouco meio rápido o vídeo não ficar muito bom espero que vocês têm entendido mas dá para ganhar em ó vou mostrar aqui para vocês que tem até um deixa eu ver aqui que eu abri aqui no whatsapp que dá para ganhar até 20 mil reais por mês já vi vídeos de pessoas falando que já ganhou 5 10 mil por mês tipo assim aqui eu tô no começo eu fiz 11 reais eu consigo fazer bem mais eu já ganhei dinheiro vários tipos da internet entendeu então eu posso falar que dá para ganhar mais e nem que tá falando direto do site da chopee e é seus ganhos mensais podem ultrapassar os 20 mil reais isso vai depender do o seu esforço quanto mais você compartilhar quanto mais você fazer vídeos compartilhar em lembrando que eu não coloco o que é canal não que colocando foto da chopee essas coisas que o youtube ou facebook pode suspender o seu canal entendeu então que o canal aí aleatório eu criei e posta lá beleza avaliar qualquer dúvida aí eu vou tá aí respondendo vocês no comentário aqui eu não tô vendendo curso tô fazendo nada então é isso aí rapaziada até o próximo vídeo valeu e eu fui